Sabia que você provavelmente já fez um contrato internacional? É isso que acontece quando você compra livros na Amazon americana, ou então roupas no Alibaba, ou até mesmo coloca um arquivo na nuvem. Ao comprar pela internet de um fornecedor estrangeiro, você se submete aos termos de uso do contrato, e isso corresponde a uma relação contratual. Essa relação pode estar submetida a uma jurisdição estrangeira. Isso significa que qualquer problema com o contrato, os tribunais competentes para julgar o caso serão de outro país. São várias as razões para que isso aconteça. As partes, ao contratarem, podem determinar qual vai ser o foro de resolução dessas disputas, ou então até mesmo determinar que seja por meio da arbitragem que se resolva uma disputa. Na falta de cláusula sobre a eleição de foro, pode ser que cada país tenha uma norma de direito público, determinando qual vai ser a lei aplicável em cada caso. De acordo com a Convenção de AIA sobre Acordo de Eleição de Foro, a cláusula de eleição de foro é possível, respeitando a autonomia das partes e dando maior segurança jurídica às relações. No entanto, a própria Convenção exclui a sua aplicação das relações envolvendo consumidor ou empregado, por exemplo. Isso porque se trata de matéria de ordem pública, que não pode ser alterada pela vontade das partes. A Convenção de AIA sobre Acordo de Eleição de Foro não foi assinada pelo Brasil, mas ela influenciou muito as discussões sobre o novo Código de Processo Civil no país. Os termos de uso são uma espécie de contrato de adesão, já que o consumidor não consegue negociar suas cláusulas. Ou eles aceitam o termo da forma como eles estão descritos, ou eles não podem adquirir o produto ou o serviço. Na legislação brasileira, os contratos têm que ter alguns pré-requisitos. Agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e ter uma forma prescrita em lei ou não proibida. Além disso, eles devem constituir a verdadeira vontade das partes. A expressão lia e aceita os termos do contrato é muito usada nas contratações online, mas não representam a realidade dessas contratações. Isso porque poucas pessoas efetivamente leem os termos de uso. Para a legislação brasileira, não havendo concordância efetiva dos termos do contrato, ele pode ser considerado defeituoso e, com isso, nulo ou anulável. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o juízo brasileiro não é competente para julgar e processar uma ação que envolva contrato internacional com cláusula de foro exclusivamente estrangeiro. Por outro lado, uma cláusula de eleição de foro considerada abusiva pode ser julgada ineficaz de ofício pelo juiz. Para o STJ, é preciso analisar a situação fática de cada caso. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a relação de consumo é composta por fornecedor e consumidor em polos opostos e tendo como objeto um produto ou serviço. Mas e nos casos dos contratos eletrônicos? São eles regidos pelas normas consumiristas? Os tribunais brasileiros entendem que sim. O STJ já decidiu, inclusive, que essa relação não precisa ser remunerada para ser considerada de consumo. É possível, por exemplo, que esse provedor receba outras formas de remuneração, como, por exemplo, publicidade e número de acessos. O direito de acesso ao Poder Judiciário é um direito humano internacionalmente conhecido por meio de tratados e convenções internacionais. No Brasil, é obrigação do Estado e garantida pela Constituição. Assim, seria possível afastar esse direito em razão de leis infraconstitucionais ou contratos particulares? De acordo com o Direito Internacional dos Direitos Humanos, uma cláusula que impeça uma parte de recorrer à justiça só será considerada válida se ela for aceita de forma genuinamente voluntária e com plena consciência das consequências jurídicas e fáticas dessa decisão. Além disso, o conteúdo da cláusula e a equidade da negociação devem ser passíveis de controle jurisdicional. O objetivo é evitar abusos. Assim, o Estado deve garantir o acesso de seus cidadãos à justiça, promovendo os meios jurídicos para acesso ao judiciário e assegurando a efetiva proteção dos direitos, além de um ponto de vista meramente formal. Como se pode perceber, existem alguns argumentos a favor de afastar os termos de uso e as cláusulas consideradas abusivas, como o direito do consumidor e o acesso à justiça. Isso tem sido feito no Brasil caso a caso, de acordo com os elementos fáticos de cada processo. O crescimento do número de casos envolvendo essa matéria demonstra a importância e a problemática envolvendo a contratação eletrônica. Assim, é preciso refletir sobre a real capacidade de consentimento dos usuários na rede.